Música Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ká E voltamos a jogar finalmente Depois de um tempo me enrolando The Witch House E eu tô com medinho Porque é dia de noite E bem tarde a noite E eu estou com medinho Mas vamos lá Tá, parede com um gatinho Porque eu tentei desperdamente achar ele no episódio passado E eu realmente achei Vamos lá Que isso? Ah, comecei bem Comecei muito bem Tá, deixa eu aumentar o volume aqui rapidinho Tá, tá Nossa, comecei muito bem Vai ser ótimo Aham Como assim? Meu Como assim? Tá, vamos ver se eu consigo Nem vi direito de onde eu tô ouvindo os fatos Ah Tá Tá Sem correr Não Tá Deixa eu ir pra esquerda Tá, eu fico pra esquerda e depois eu Nossa, meu Vai ser muito difícil fazer isso Vamos ver, gente Comecei muito bem esse vídeo Vem pra cá Ah, mas foi pro lado Caralho Puxa Tá, tá Mas ó Sempre não, não Tá Ops, tá Corre, corre, corre Deu, foi pro lado E recorrendo Aê Tá, tem um saco aqui Ops, vou dentro São saco Eu consigo ver Dentro dela Uma Pequena Plagma Ai Tá Gente de gato morto Que horrível Nossa Ó O gatinho Yo Bom Esse aqui é a casa da Da bruxa Você sabia disso, né Sim, sim Claro Tá, só isso Que último você falou O gatinho Vamos tacar primeiro O sapinho Que amor Olha o sapinho Tá bem Que nóde Ai, ele vem com a gente Que amor Quer entrar na água Não pode? Não pode Você gosta de sapos? Gosto Uma água azul e limpa Hum, que legal Interessante Até que os sapos nos matem por dentro Sei lá Carcado Ops Corre, corre, corre Tem que começar a correr É melhor Que isso Posso vir aqui? Uma ponte muito pequena Look across Hum, eu consigo ver uma alavanca Vamos ver É mais fina que nossa perna E agora Enfim Não, não, não Não, não Meu Deus Tem que saber se eu cair Se o seu 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 cruzão Tá A gente pode usar O vídeo? Será? Não, não, não Não, não Não, sai Será que o sapo Esse tipo a língua Ou vai? Olha A gente mora no sapo Vai sapo Vai sapo Vai nessa sapo Vai Ae sapo Nossa Gente Travou Travou o sapo Vai isso aí Volta pra mim que eu te quero Ah, não me tenho Isso aí Muito obrigada Ai meu Deus Caramba Medo Desculpa pela tosse Eu tô com Uma tossezinha chata Que não passou ainda Ai que amontinha Essa sala Que bonitinha Coelhinhas Ursinhas Rosinhas E aqui são ursinhas Branquinhas Sim, certo Nossa, que inteligente Torta Nossa, que lindo Gostoso Uma de gente interessante Uma de gente interessante Marmarinha Ó, tem um bolo dentro Cá tem o bolo Um bolo Tem que alguém bater Porque eu queria o bolo Foi que não Ah, é de sapo Peraí Foi Peraí, não sei o que significa isso Mas eu vou botar a tradução aí Pra você saber Tá, mas eu vou botar aqui Não sei o que eu fiz Ah, tem É, eu tô arrumando Rearrumando Acho que eu tô Rearrumando Rearrumo Se eu consigo Dividir por cor Sei lá Tem verde Se não sou da tônica Azul e vermelho Será que eu vejo isso? Só um pouquinho Deixa eu ver esse sapinho aqui Olha esse sapinho Ah, daí É um sapinho de pelúcia Eu quero ele Oxi Porque tem uma coisa adiantada Da planta Tem uma coisa adiantada da planta Ah A rosa Ah, isso me lembra Ip Lembra muito Ip Tá Posso ir embora? Trancado Será que tem alguma coisa a ver com o branco Para organizar aqui o troço? Opa Tem alguma coisa No 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 Puxei Opa, o que é isso? Inverteu? Ou assim? Ou assim? Era Eu tinha duas mulheres Daí Daí eu continuo Com um rito de sangue Ai meu Deus Ó Ó Ó o meio Agora ela tá Desse lado Ah tá É assim Eu vou deixar no Esse aqui que é mais sinistro Sempre O mais sinistro é a resposta Ah Tem que Restar esse aqui Não sei o que tem que fazer aqui Não Pera não Que é no meio agora Ah, não tem meio Ah, não Nem lá Não tem uma dica Tipo, que eu tenho que fazer isso aqui Deve ser em algum lugar, né Aqui não dá pra fazer isso Por quê? E o quadro? Ah, tá aí, tem isso Ai Que só foi Algo abrindo Abrindo? Olha pra som O que é agora? Não Que só foi onde eu tô se trocando mesmo O que eu tenho que fazer? Olha, não tem uma mulher Aqui não Mas tem duas Eu tenho uma combinação Ah, tem um bagulho aqui Ah, fazer uma imagem espelhada Claro Então eu boto aqui As duas espelhadas Tinha aquelas duas, né? Não Aqui E agora? E agora pra lá? Ah Entendi Ah Entendi Tipo Tá, eu esperei ali Agora eu tenho que É que são parecidas Vocês estão vendo ali as salas? No Se dividir aqui no No meio da paredezinha Tem que espelhar Agora esse troço tem que organizar A gente fica espelhado, tá? Não Sim Isso Eu queria espelhado Porque agora é aquele bolo Que a gente pegou Ah, tem que botar a conta pra lá Bicho Já fez mais, eu acho Deixa eu sair da sala Dá um segundo Ó Depois eu tô no turno novo É, turno novo Tá Porque a conta Eu acho que não devia ter empurrado Aquela Na frente da Da mesa pra lá Ainda Ui Tá Não, não Peraí Não, não Tá certinho Tá só aqui o quadro Tem que chegar aqui Sabe de algum jeito Ah Tá E aquele bolo que a gente pegou A gente bota aqui Aqui tem Bolo Ah, não Eu boto só naquela outra mesa Ah Opa Não Não Vai Ah Ah Tá junto Ah Então tem que Ixi Tem que dar uma volta inteira Vem Bicho Tá Vai Vamos tacar Essa hora Tá 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 E agora eu boto só aqui Né E eu sei É Deu Deu Tinha que ter aquele papelzinho ali também Tem aquela ledra Será que eu consigo botar aqui? Não E agora não deu? Como é que eu tiro aquele Ops Aquela Deixa eu ver Deixa eu ver Já vem Cursinho branco Cursinho branco Cursinho de flor Cursinho Pronta Aham Tá Frog Frog Cursinho Mais espalhada Tá Ali os temperos Tá bonitinho Tá É só esse aqui Tira aí Tira Sai Eu quero Sai E agora Como é que eu tinha que bagulharia o bottom aqui? Ixi Eu nunca fui da sala pra procurar Ixi É que é isso bem fácil Olha Tem uma gente que pra adiantar Não tem um pedaço né Só falta aquele papel Vai Ai gente vou ter que ser aí Se eu consigo Eu vou fazer alguma coisa Papel? Papel? Tem que você pegar esse papel? Não Vou botar Rosa na água Será que dá? Poxa E agora? Vou tirar o papel de lá Tem um papel que eu posso pegar por aqui? Não O gatinho O gatinho Você vai sair daqui O gatinho tá aqui Mano Eu quero Esse papel aqui não é possível Não tá aqui a mesma coisa né Mas Desculpa eu fico apertando o item de querer porque ele fica no X E o outro tá correndo o X por causa do Pokémon e ele acaba o outro aqui Não Mas só Direitinho Como eu tinha posto Ah não Tá não Pfff Ah Acho que é susto Esse barulhinho Vai plantinho 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 Não soltou o problema Acho que a gente não conseguiu saber o que é um espelhado né Tá meu Eu não sei tirar o espelhado aqui Agora Será que eu tenho que pegar um litíper aqui pra queimar sei lá o papel e Se lá Pegar um tirador de papel Ah Jesus Mas eu sei tudo Por que eu tenho que olhar nas coisas Porque eu não posso simplesmente conseguir rapidinho Eu espelhei a sala Ah espelhei Tem que ter um telhinho que eu não tô lembrando Meu Deus As cerveiras estão iguais Então né Tipo Um Dois 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 É só o papel Mas como eu não tiro o papel do papel Ai meu Deus Ah Eu vou ter que Eu vou ter que Cheitar aqui Eu vou ter que Roubar O da cheat O da cheat O da cheat É vida do nada Poxa Serião Não queria o da cheat Tá pessoal Eu vou ter que dar uma diga Só um pouquinho Bom gente Voltei Eu vi que tinha Que aqui tem Rosas Cinco rosas E ali naquele outro vaso tem menos rosas Ou mais Não sei Não Mais rosas Como eu ia saber Não tem como ver E tem que botar aquela rosa ali Ah Peraí Na minha mente tem que botar de novo Essas rosas aqui No lugar Como é que eu ia saber Eu não ganho eu ver Eu sou tão Um monte de ver assim Ah beleza Acho que era só isso Tá Deixa eu Coisar o quadro Coisei o quadro E agora Tá com a rosa ali Como é que eu ia saber Como é que essa rosa é meio roxa Tá Posso ir agora mesmo Com aquele papel ali Não Isso incide alguma coisa Puta merda Eu não acredito Gente só um segundo Bom gente Diz que era pra tirar o papel Mas eu não sei Como que eu vou tirar o papel Porque não dá pra tirar o papel Ah agora dá pra tirar o papel Depois que eu fiz tudo Tá Deu tão espelhado Ah graças a Deus Né Pô Que isso Pra tirar o papel Que faz tudo Que chato Que isso É o sapo O que foi o sapo Foi o que pulou Cantandinho Ah tá tudo Eu esqueci de ti Eu esqueci o sapo Cantandinho dele Acho que o sapo Não tá Tô tragado Porque eu desespelei Essa Tá Tá aqui Vai pra próxima sala Não deixa nada Que se estreia Tá bom Ah Ui que é isso Mano que é isso Como é que eu fui pra cá Como é que eu fui pra cá Tô gritando uma música Caramba Eu acho que eu tenho que ir mais rápido Ah não 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 salvei Não salvei Nossa Um segundo Tá Deu Gente Voltei Agora Vamos rápido Mas 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 Ah eu acho que era Tipo Troll Aquele papel Tá Que bom Que eu Pelo menos Agora Salvei Tá Vou Vou me distrair Então Porque aquele papel Troll Diz pra não Não deixa de distrair E ir pra próxima sala Então Vamos fuçar aqui Né Ah Diário da Da bruxa De novo Meu pai e minha mãe Não me amavam Então Eu X eles Matei Provavelmente Eu estive Nessa casa Desde então Interessante Tá Eu não quero Eu não quero pra lá Tá Não é pra lá Me distrair Mas Não adianta Né Vem novo Ah Entendi Vem aquela faca Do capeta Vai me distrair E fujo E nessa hora Tá Me mata logo Ah E nessa hora Nessa hora Eu Me distraio Com o bagulho E saio É pra mim Atravessar o bagulho E ir pra próxima porta Sinal de me distrair Me distrair E fui Diz Ah Saquei Então vou ignorar Isso aqui Uhul Ignorei Não vou pra lá Não vou pra lá Deu Se eu fosse pra lá Grande Eu queria que é No mesmo lugar Esse tá com fome Ah não Quem é que tá com fome Mano Quem é que tá com fome Me fudi Me fudi Me fudi Adeus Tchau Vou levar um cagado Cagado Ah Tem alguma coisa Do outro lado Me fudi Ah Peraí Eu Vou ouvir Ah Você ia ver Alguma coisa Grande Crowling Rainha Não sei Enfim Ou gritando Ah sei lá Vou olhar Tem uma janelinha Pra ver Do tamanho De tua mão Posso ver? Tá Então Então vê Ah Você vê Uma Slime É uma Coisa pegajosa Preta Umas escamas Preças Pegajosas É isso? Ou se não for isso Eu vou estar corrigida Aí na tela Tá Desculpa Não fazer nada Cagar também Deixa eu ser Ah Também dei a mão Sei que eu mando o sapo lá Vou suicidar o sapo Sei lá Vai sapo Tadinho Ai meu sapinho Que eu não queria morrer Porque tá com fome Mas come sapo Tchau Tchau sapo O sapo tá relutante Tadinho Ai tadinho Não quero Não Ai eu vou ter que fazer isso Ai meu Eu sei que o sapo vai ser Comido por aquele bicho Que eu nem sei o que é Ai Tá tudo bem Vai sapo Vai sapo Eu forcei o sapo lá pelo buraco O que que deu? Só morreu? Vamos ver se eu olho Não deixo nada Vamos ouvir Não deixo nada Então vamos né Sério? Sério Sou vida louca Ó o medo Ó o medo Ó o medo Ó o medo Que isso Que isso Que isso Uma fissura Larga O chão tá O chão né Tá Molhado E cheira A sangue Desculpa Desculpa Sapinho Que isso Sapo Caralho Que isso Meu Deus Meu Deus Que isso Meu Deus Que isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô com rendimento Não consigo falar Não consigo falar Tchau Tchau Vou embora Que isso De novo Caramba Que cagaço Será que eu vou sair Para ter de novo? Não Desculpa Sapo Vou entrar de novo Só para ter certeza Tá Tchau Nossa medo Que 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 Trócio Era aquele Sapo Desculpa Sapo Sapo Mas gatinho Gatinho Esse gatinho Eu quero Meu coração Que isso Antiga Ignorei Tinha ignorado O gatinho Acho que o gatinho Falou alguma coisa Eu não ouvi direito O que ele falou Não ouvi não Olhei Ai meu Deus Sapo 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 Você acha Que a coisa Me se moveu Eu não acho Tenho certeza Eu vi Tá Vou ignorar Isso Tchau Tchau Você tá ficando Tensa Você tá ficando Tensa Eu vou me cagar Eu vou me cagar Por isso que eu tô falando Bastante Porque dei Me destrae Com um papo de voz Voar apenas Seus olhos Estão abertos Como? Tudo escuro? Ah lá 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 Ah Não Não Ai que bicho feio Vou aqui né Não sei se tá me trovando Isso aqui Uma boca Enorme Está Estão desenhada Na parede Então Tem um buraco Grande se sente Pra Entrar dentro Ó Se o papel não é tral Tô certo Ah não Esse pai é uma choradinha Tipo Peraí Ah One eye Quase que eu fiz merda Where only One eye Is open Tá Eu li Your eye Não sei Eu não tenho nem que ter Seu um olho aberto Caramba Meu Esse Tá Tenso Meu Musiquinha Cadê tu Mas não tem som O olho aberto Sério Sem musiquinha Eu fico muito cagada Sério Dá um nervoso Não quero ir pra jogar Eu tô nervosa Os caras são horríveis Puta merda Olha só esses caras Meu Puta merda Ah meu Eu tenho um item aqui Tá Tá Eu tenho um item Não Ah eu ia entrar Foda-se Se eu morrer eu morri Tchau Ó a merda Ó a merda Ó a merda Morri Sério que eu morri? Ah vou testar em todo Depois eu vejo o que eu faço Não Pai Acho que tem que correr com isso Vamos tentar entrar aqui Muito bem Provavelmente eu tenho que desenhar o olho aberto Sei lá Ou fazer um outro Pra abrir Eu não gosto quando eu paro Uma musiquinha Ah primeiro Deixa eu ver Será que eu nem faço direito Ah fui eu mesmo Falei que você foi eu Eu tô com calor de medo Vamos puçar por aqui O gatinho Tá Não quero salvar agora Deixa eu ver Ó o medo Ó o medo Eu não gosto dessa sala Tá Não me gusta Essa sala Eu volto Pontinhos Tá Não Tô cagada Eu não quero mais saber Ai Tá gente Acho que tá bom por hoje né Depois eu vejo aqui Como é que eu faço isso aqui Então eu não quero assim por cá Peraí Então vamos testar a última boca Sei que não é Tem que desenhar alguma coisa Provavelmente Vou fazer uma coisa pra folha abrir Mas depois de ver isso já tava bastante tempo de vídeo E tá tenso Então É isso aí gente Se gostaram do vídeo Se gostaram de ir me cagando E sei lá Se assustaram um pouco Ou ficaram preencios pelo menos Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve aqui embaixo também De favorito E comenta o que tá achando a série Se quiser me dar uma dica do que fazer Eu agradeço Porque Se eu não conseguir Eu vou ter que procurar de novo O que fazer Então se vocês sabem Escreve aí O que que tem que fazer Pra Pra fazer O bicho ficar só com o olho aparecendo Aberto Isso aí Não se esquece de Curtir a página do Facebook Se não curtiu ainda Que é Facebook.com Barra etc Games Tá aqui na descrição E é isso aí gente Tchau